Olá, nesse vídeo vou mostrar como gerar uma grade regular dentro do QGIS 3.4 a partir do plugin MMQGIS. Esse é um processo utilizado quando você quer gerar polígonos ou linhas que possuam a mesma distância entre si para, por exemplo, trabalhar com amostragens, divisão de terrenos. Então o primeiro passo é você instalar esse complemento, o plugin MMQGIS. Você deve ir em complementos, gerenciar e instalar complementos e digitar no campo de busca MMQGIS. Clique sobre ele e clique em instalar complemento. Close. Também é importante que você insira algum shapefile de referência que esteja relacionado à área que você está mapeando. Se você quiser que a distância adotada para elaborar a grade regular esteja em graus, você pode já inserir alguma camada que esteja em coordenadas geográficas. Mas se você quiser trabalhar com coordenadas UTM para fazer essa divisão em metros, é interessante que você já insira uma camada de base em UTM. Nesse exemplo eu estou trabalhando com o município de Natal que está na zona UTM 25 Sul. Você deve adequar para a sua área. Feita a instalação desse plugin, você deve ver ele instalado aqui no menu MMQGIS. Ele tem várias opções, diversas funcionalidades, e uma delas é esta de criar uma grade regular. Clicando sobre ela, você vai ter a possibilidade de escolher a camada do tipo linha, do tipo retângulo, ponto, dentre outras opções. Nesse exemplo eu vou criar um retângulo, um polígono na verdade, então eu vou escolher essa opção. E aqui é a distância, tanto do de x quanto de y. Se você quiser trabalhar com um quadrado, você deve deixar esses mesmos valores. E como eu falei, esse aqui, a gente está trabalhando em UTM, então é 1000 e 1000 metros. Se fosse em graus, já seria um valor bem menor, se você fosse trabalhar com a mesma área. Por isso que é interessante já definir o SRC. E aqui, unidades, você pode escolher a do projeto, da camada ou em graus. Em extensão, você pode escolher, por exemplo, essa opção. Ele vai criar uma grade mais ou menos do tamanho do limite do seu polígono. Vou clicar nela e vou escolher a camada limite natal, que nesse caso é a única que eu inseri dentro do QGIS. Feito isso, você deve clicar em nessa opção e salvar o seu arquivo. Eu vou salvar aqui em MMQGIS grade regular. Salvar e ok. E veja que foi criada uma grade regular. Eu vou alterar o estilo. Aqui a simbologia, para a gente conseguir ver melhor essa simbologia. Vou alterar a cor de preenchimento. Colocar esse traço mesmo, a cor preta. E a largura do traço, eu posso colocar 5. E veja como ficou.